Tudo bem? Tudo? Pode sentar. Qual sua nome? Celi. Celi? Isso. Pode sentar, Celi. Recepcionista. Você tem experiência já? Tenho um ano. Você tem religião? Sou evangélica. Você acredita em espíritos? Não. Não. Quem está lá em cima está melhor do que quem está aqui embaixo. É ela. Você ouviu alguém me chamar? Não. É, alguém está me chamando. Espera aí que eu já vou. E atenção, informamos em visão extraordinária. Apareceu nesta madrugada vítima de um acidente aéreo o famoso e concitulado médico radiologista Dr. Juliano Teraz. Neste momento, o Dr. Juliano Teraz está sendo velado na capela do cemitério Nossa Senhora da Paz, onde logo mais será a secundária. Mais detalhes nos nossos telejornais. Meu Deus, está fazendo o que aqui? Você não gosta de televisão? Não, eu já estava ligada por fazer uma entrevista. Eu vim fazer entrevista para a recepcionista. Ué, mas como? O doutor aqui, eu estava fazendo entrevista com ele aqui. Doutor Correirano? Isso mesmo. O que é isso, minha filha? Ele morreu de madrugada. O velório está acontecendo agora. Você começou lá com ele? Não pode ser. Aquele médico lá? Isso mesmo, esse doutor aqui. Ele estava aqui agora, chamaram ele, ele saiu. Estou ouvindo vozes, acho que estão me chamando. Só um minutinho, só fica à vontade. Mais um, eu fui de me levar. Só um minutinho, eu ouvi, só me chamando. Só um minutinho, só me chamando. E atenção, informamos em edição extraordinária. Apareceu nesta madrugada vítima de um acidente aéreo, o famoso e concitulado médico-radiologista, doutor Correirano Ferraz. Neste momento, o doutor Correirano Ferraz está sendo gerado na cabela do cemitério Nossa Senhora da Paz, onde logo mais será sepultado. Mais detalhes nos nossos telejornais. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim procurar emprego. Procurar emprego? Pode sentar. Quem ligou a televisão? Eu cheguei que estava ligado, estava falando com o doutor Cariolano, o que deu a maioria. Mas não pode ser, meu filho. Ele morreu hoje de madrugada. Ele estava aqui agora falando comigo. Pelo amor de Deus. Você tem certeza? Eu sou Lula, esse negócio tem alguma coisa. Meu Deus. Eu não pergunto isso. É. Pelo amor de Deus. Eu vou ajoelhar aqui agora. É, então ora. Cuida daquela alma. Ora. Ora. Tenha misericórdia. Graças a Deus. Eu acho que foi boa a sua oração, Marcos. Olha, ele apareceu aqui, Marcos. Não. Ai, meu Deus. Eu estou apavorado. Não, eu quero sair daqui. Marcos, vem a mim, Marcos. O doutor Cariologista, doutor Cariolano Teraz. Nesse momento, o doutor Cariolano Teraz está sendo velado na capela do cemitério Nossa Senhora da Paz, onde só demais será sepultado. Mais detalhes nos nossos telejornais. Ele estava aqui agora, conversando com nós? É, ele vem aqui. Puxa. Coisa de louco. Nossa. Oi. Oi. O que vocês estão fazendo aqui? Ele ligou a televisão. Não, que... Eu estava falando... Ele foi dando entrevista. Eu estava dando entrevista aqui para um doutor, e agora saiu a notícia que ele faleceu, mas ele estava aqui com nós. Ele estava aqui? Ele estava com nós aqui agora, aqui. Como é que pode... É aquele doutor lá? O que é isso? É isso aqui da foto, ó. Ele estava aqui com nós, aqui começando. Encontraram em vocês a luz para ir para um plano espiritual melhor. Isso aqui de Cristo está com Deus. É, vamos rezar, vamos rezar. Eu estou apavorada aqui, mas vamos rezar. Aqui que ele estava? Foi aqui, aqui. Nessa cadeira aqui mesmo, agora, agora. Então, vamos rezar, vamos rezar. Doutor! Doutor Dali, ai meu Deus! Obrigado pela luz, obrigado pelas orações, voltem!